E pessoal, quero apresentar o comando locate. O comando locate, ele lista os arquivos em uma base de dados. Então eu coloco o padrão que eu quero buscar e ele lista os arquivos. Então é o seguinte, a primeira coisa é instalar o locate. Então, eu vou colocar aqui, entrar como usuário root, no caso do deb, se for do Ubuntu, você pode usar sudo. Então eu vou dar apt install locate. Aí no caso aqui o meu já estava instalado, mas o procedimento foi realizado. Depois, você dá um comando update db. Então ele vai atualizar essa lista de arquivos, tá certo? Então aqui no SBR Finder, ele deu uma permissão negada, tudo bem. Mas atualizando a lista de arquivos nesse banco de dados, tá? Num banco de dados que está armazenado no seu operacional. Pronto, demorou um pouco. Então agora, eu vou perguntar aqui onde está o update db. Então ele está aqui, no bin, update db, tá certo? Então, vamos ver aqui. Então aqui ele vai atualizar a base de dados. Então esse comando aqui está no main page também. Então agora, eu posso usar comandos. Por exemplo, onde está, eu quero localizar arquivos, né? Que tem o passwd no nome. Então aqui, tá vendo? Ele vai procurando em todos os lugares, aqui, tudo onde aparece a string passwd. Então, por exemplo, aqui eu tenho uns vídeos aqui, onde eu falo sobre o passwd, então ele vai listar os diretórios também. Vamos ver, locate clear. Então ele localizou ainda em arquivos que aparece a string clear, né? Todos aqui aparecem clear no nome. Então é um comando bem interessante, quando a gente está querendo fazer busca de arquivos, né? Mas ele precisa da instalação e da atualização da base de dados onde ele armazena esses arquivos, né? Onde a localização desses arquivos. Então é isso. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Abertura